E aí chegou gente nova? Morra! Mas só que eu também sou muito grato ao Verinha. Sim. Eu vi o Verinha, teve um episódio aí, você e o Verinha aí, que vocês saíram, você foi num bar novo aí da cidade, não é? Verinha é um filho do cranco, fuleiro, uma rapariga. Ei, velho, o Verinha é tão coisa ruim, assim, de resenha, coisa ruim. Ele bota você e o Everton junto, como é que vocês conseguem? Véi, não, Everton é outro frito também. Mas assim, o dia que o Verinha, ele foi lá em casa... Primeira vez. Ô, Reinaldo, bora ali, é pra um aniversário, comer bolo, coxinha. Eu fiquei feliz, é um caraca, velho. Sim, vou comer. O Verinha, ele tá me chamando, é pra um aniversário, eu vou. Aí cheguei lá, era uma festa de... Ele me chamou, é pra comer coxinha e só tinha, é salsichão. Não sei se você lembra disso, é que ele fez comigo, que ele botou a venda em mim. Lembro, sim, sim, lembro, pô. Então aí foi... Ele foi lá pra casa dele, errou você, eu lembro, sim. Aí eu todo... Ele botou o Léo, o Devinho, o Raí, tudo de mulher. Foi, só macho. Só macho. Aí botou lá... Eu... Eu sei entender nada, sabe? Sim. É tudo no meu piado. Aí foi que... Que ali o Verinha me ajuda, sabe? Me chama assim pra gravar, o Verinha é um cara muito... A energia daquele cara, aquela risada dele. Às vezes, quando eu tô com ele assim, eu fico olhando assim pra ele, eu fico no meu pensamento. Caraca, velho, eu tava assistindo ele e hoje eu gravo com o cara. Não é surreal isso, é? Aí, esses dias, esse filho do cara que me levou pra um baiuca que eu não sabia o que que era. Como foi isso? Não, ele chegou em casa lá... Aí eu tava meio assim, né? Desanimado. Eu não sei quem foi o fuleiro que falou pra ele. É que eu tinha brigado. É com o Natália. Aí ele chegou lá, falando... Ó, vi que fiquei sabendo, assim, o que foi que é que te contou, velho? O que é que eu te contou, velho? O que é que eu te contou, velho? O que é que eu te contou, velho? É fofoqueiro. Aí ele, não, é tranquilo. Aí ele falou... Ela com o Natália, né? Beleza. Ele falou que ia me levar pra dar uma volta. Sim, na cidade. É pra conversar comigo. Desestressar sua mente. Isso, tranquilo. Aí ele, ó, Reinaldo, vou te levar ali pra tomar uma, tá certo? No... É no Ba... Ba... Uca? Ba-Uca. Ba-Uca. Não sei o nome dessa peste. Aí ele me chamou, eu fui, né? De boa. Chegando lá. Beleza, é um bar. É um bar. Normal. É um bar normal. Só que às vezes tem especificação que chega, né? Chegam as coisinhas, né? Mas só que nesse dia não chegou, eu não sabia de nada. É porque era na semana. Eu tava meio estressado mesmo. Fui... Fui... Eu fui e me diverti. Fui meio estressado aí. Aí, tranquilo, né? Aí... Quando chega em casa, Natália vem... Com sete pedras. Foi. Que parte do... Você sabe onde você tava, Reinaldo? Eu tava no bar, tomando uma. Aquilo é um cabaré. Aí eu... Eita, velho. Botei o cara no caminho errado. Véi. Mas você não deu noção, não? Que era um cabaré. Eu não sabia, não. Eu não sabia. Eu não conheço. É Penedo. Ainda mais esse... Esse... Esse lugar, sabe? Eu não conheço. É. Aí, velho. Eu fui e me botaram numa dessa. Aí, beleza. Aí, esse fresco foi e falou comigo. Aí, ele perguntou, né? Sobre o Natal da Vila. Se eu tava me sentindo bem. Ter ido. Pô. Lugar mágico, velho. Aí, ele foi falando comigo. Aí, eu falei que... No começo de... De 2021, eu tava trabalhando como... Como ajudante de... Pedreiro. Pedreiro. E terminei um ano indo pro Natal da Vila. Aí, o filho da parte foi e me deu uma rouba. Aí, eu... Na minha cabeça, assim, eu... Me emocionei, velho. Porque... Eu assisti o cara, mano. Sabe? Assisti o cara. E hoje, o cara me deu uma rouba. Um cara da... É da turma do Carlinhos, velho. Me deu uma rouba, assim. E eu... Ganhei muito seguidor. Muito. Passou o quê? Uns 20? Acho que mais. É porque ele... Aí, depois, o Carlinhos foi e... Pum! E repostou. É... É no outro dia. O Carlinhos foi e... Pum! É repostou. O meu story. Pum! Ganhei mais seguidor. Em... Em dois dias... Eu tava em 150. Eu fui pra... Tô com 180 hoje. 184. 180 gotas. Foi isso. Trê-se. Tchau!